Ae, estou fazendo esse pequeno vídeo aqui para agradecer o primeiro mil inscritos do canal. Então nós chegamos ao nosso primeiro mil inscritos, então agradecemos aí para cada um que é inscrito no canal, cada um que assiste o canal, você que assiste o canal não é inscrito, convido para que venha assistir e agradeço a cada um de vocês que está contribuindo. Ah, se você não conhece esse canal, é aí as condições, né pai? É isso aí, A de Alexi, Isabela, F de Ferreira. Isso aí, tchau, até a próxima. Obrigado por tudo aí.